Fala galera, ZigFudge da área! Hoje pra trazer o que? Blitz né galera? Mas é aquele negócio, hoje é dia de Summons, então eu deixei pro último dia mesmo, porque se não vim não veio mesmo, porque essa questão aqui é um tanto icônica, então galera vamos entrar no game e ver se eu consigo fazer bonito hoje, vamos lá! Bom galera, como a gente já sabe né, vamos entrar nos Summons aqui, ainda no dia em que estou, está tendo este Summon aqui em questão, o Kisuke acabou de falar comigo, temos esse Killer aqui, que eu não estou buscando o Killer né, vou jogar um 10x de itens aqui só pra, enquanto eu vou falando, galera, o que que eu estou buscando? Acho que eu estou buscando uma evolução pessoal né, esse é o ponto. Dentro do game existe uma pessoa né, que muita gente fala aí que parece comigo né, um tal de Towson, acho que vocês conhecem. Galera, eu realmente quero tirar o personagem que parece comigo, Towson, Kaname né, e galera, eu sei que assim, tá um tanto de fi, opa, olha o tanto de coisa que eu tenho, eu vou jogar até um desse já que foi mesmo, eu vou ter que fazer hoje, é hoje ainda, então primeiro esse vídeo é um vídeo de Summons é normal né, eu estava aqui meio distraído, me perdi, o vídeo de Summons Orbs, e eu vou fazer o vídeo de Ticket, vocês já viram o tanto de Ticket que eu tenho, então dá isso aí logo em seguida desse tá, então galera, que que é isso, não quero esse aqui não não, eu quero, sério, de verdade conseguir o Towson, porque ele é icônico, se eu conseguir ele galera, olha aí viu, outro 4 estrela aqui também, eu garanto que eu vou usar ele, eu vou usar mesmo, de verdade, se eu pegar o Towson, eu vou usar, então vamos começar com 25 orbetas, meu plano é jogar pouco né, vamos ver, 4 estrela, eu particularmente vi que veio muito 4 estrela, eu não sei se outro é com sorte ou com azar né, tem gente que diz que quando vem só 4 estrela, é azar né, mas galera, eu vou tentar né, pelo menos 300 orbs, eu não tenho muito o que fazer, então seja o que os deuses do Bleach quiser, e por favor cara, sei lá, vamos ver, vamos ver, é muito difícil né galera, não é double né, a gente sabe que nesses Summons que não são double, as chances são bem baixas, mas enfim, pra finalizar o vídeo, eu ia jogar, eu ia jogar mesmo até mais né, porque o Towson é um cara que vale a pena né cara, vamos jogar mais 25, será que eu jogo mais 250, é, vão ser o que, 500 e não sei quanto, cara, é só 4 estrela, galera, só tá vindo 4 estrela, o que que é isso, nossa, eu não sei se isso é um bom ou mau sinal, então eu vou avaliar, joguei 300 orbs, certo, vamos jogar, 550, 550 orbs Summons, foi o que eu tentei para Towson galera, então agora se é um final, brilhou, putz, eu não acredito, caraca, brilhou, por favor, eu não acredito, eu, não, ah, eu consegui, eu me tirei, mano, eu me, caraca, velho, sério, eu, galera, com pouquíssimas esperanças, eu consegui o Towson, e eu garanto pra vocês, eu vou usar esse personagem, mesmo se ele não for forte, o que for, eu acho que ele é forte, só não acho que ele é tão forte quanto o Zaraki, né, mas galera, eu consegui, velho, eu me tirei, mano, ou melhor, eu me peguei, esse é o ponto, eu poderia colocar no título desse vídeo, eu me peguei, mas será que vai ficar estranho, se eu falar que eu me peguei, ou será que vai cortar a expectativa dos caras, velho, ah, galera, consegui, caramba, faz tempo que eu não consigo o personagem que eu quero, eu consegui, caramba, palmas pra mim, 550 orbitas, exatamente quem eu queria, galera, eu digo, valeu muito a pena, eu vou opar esse Towson agora, cara, vocês vão até ver o detalhe, ó, Ah, não, mano, detalhe, vocês estão vendo que eu tô sem o fone de ouvido, porque o meu esquema aqui, galera, de gravação, deu pau, mas, conta um, cana, né, cana, me, caraca, eu gostei demais dele, velho, sério, galera, então agora, a partir de hoje, podem me usar, usar mesmo, eu vou regaçar de upar, e, logo mais, vocês vão ver, vou até fazer um detalhe, olha só, aqui, galera, pra quem não viu, olha a extra quest aqui, ó, dá uma olhada o que eu vou fazer com esses dois personagens de uma vez, né, já que eu peguei quem eu queria, que é o Towson, né, vamos nessa questzinha aqui, vamos colocar um desse aqui, Towson no 1, Ishigo FB no 1, vou usar o Venark aqui, não vou usar nem o Hero, nem o Vitor BR, nem o Madara, vai ser o Venark, bora, se liga, primeiro vídeo de summons que eu faço um, quase um teste play, né, então vamos lá, vou até pôr ele, galera, ó, dá uma olhada, olha aí, ó, matando os bichos como se eles fossem tudo level 1, ou será que... detalhe, galera, olha só esse Towson como é que é top, ele tem só o bendito aqui de um... né, que chama esse negócio aqui? um Vortex de fogo, então isso pode dar fogo nos caras, né, deixar o cara de fogo, né, e os golpes dele não são tão bons assim, né, os ataques strong, então, imagina esse maluco com dois chaps aqui, full dodge, eu quero só ver, vamos ver, se liga, galera, olha só, ô, louco, eu ia, eu ia soltar o especial, o bicho nem deixou, mano, olha aí, ó, da hora, né, velho, da hora ele, cara, é muito estiloso o Towson, muito legal, vamos ver quanto que deu o Jasp, E aí, galera, como é que faz agora? Do level 1 ao level 80, Towson e o Ichigo ficou no 70 porque faltou o personagem pra dar upgrade. Ai, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, galera, não esquece de deixar aquele o quê? Joinha e eu, vou ficando por aqui. Valeu, galera! Ah, não, velho, sério, pela primeira vez, realmente, eu fui direto, chutei, bati e... golaço, velho!